Música Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande o Senhor, grande o Senhor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande o gesto, grande o gesto Quantas estrelas tão de mim distantes Vejo a brilhar o rio do espreitou Eu lembro a Deus as glórias que te garantiram Que Deus Jesus deixou o seu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor É grande o gesto, grande o gesto Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande o gesto, grande o gesto Olha as floresta, a luna, o vento A fé, irmão, cantar-se a você Rebora a luz, um leio tão doendo E do Teu grito, afirma a minha fé Quem não me ama canta a Ti, Senhor Grande o gesto, grande o gesto Grande o gesto, grande o gesto E quando penso, grande o gesto Eu não vou para a Ti Teu Filho amado, foi amor de mim Meu coração, que Deus ganhaste Transforma o gesto, grande o gesto Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande o gesto, grande o gesto Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande o gesto, grande o gesto Eu quando fiz, o amado eu portanto E é do céu, grande o gesto E é do céu, grande o gesto Do ar em pé, o céu, o gesto E o milão, eu me unho A tua santa, a paz e o homem Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande o gesto, grande o gesto Então minha alma canta a Ti, Senhor Euutz, Deus, Deus, Deus E o importante A CIDADE NO BRASIL